Olá pessoal tudo bem com vocês né hoje nesse vídeo vou mostrar pra vocês as suculentas que eu ganhei de presente de natal do meu esposo né são essas lindezas aqui ó esse sedum ele fica uma tonalidade muito lindo verdinho com as pontinhas assim tudo rosinha tudo vermelhinho bem forte pessoal todas as suculentas são de sol né tirando essa daqui essa daqui elas são mais assim meia som essa oristache aqui pessoal ela tá cheia de filhotinhos olha que linda eu vou plantar ela num vazinho na verdade eu vou fazer o reemplante em todas pessoal em outros vasos né essa aqui principalmente vou plantar igual aquela minha outra que eu tenho que eu deixo mais espalhada assim em cima do vaso pra ter é como se fossem umas aranhinhas né pessoal eu chamo essa suculenta de aranhinha porque ela é cheia de cheia de aches né parecem várias patinhas com filhotinho na ponta ela tem que estar sempre bem vamos dizer assim ela não pode ficar assim como ela tá aqui amontoada assim ela tem que ficar bem aberta em cima do substrato que é pra nascer mais mudinhas como essa aqui ó daí você vocês que tem essa suculenta tem que plantar sempre em vasinhos onde ela fique bem expandida bem espalhada que é pra se desenvolver bem com bastante filhotinhos como essas aqui essa daqui sai florzinha amarela né essa que são a florzinha amarela a flor é igual da 11 horas é muito bonita também essa suculenta essa aqui também pessoal ó muito lindinha essa suculenta que eu não tinha só tinha um colar de pérola essa aqui eu tinha uma espécie mas não ficava tão colorida assim como ela tá essa daqui né essa é a união né ela não eu tenho uma espécie que ela só fica com as bordinhas vermelhas mas não fica ela toda assim com esse tom bem colorido mesmo no sol a minha outra espécie não fica tão colorida né pessoal existe duas espécies eu tenho uma um outro presente que vou mostrar pra vocês que ele foi mais do que especial pra mim né quando eu vim no mercado assim eu me encantei por ele vou mostrar pra vocês agora nessa outra parte do vídeo vamos lá está aqui pessoal meu outro presente né um um cacto que eu chamo de orelha de mic né eu chamo ele de orelha de mic tem gente que fala orelha de coelho ele tem da cor amarela branco e vermelho o meu sonho era ter esse branquinho acho muito fofo esse da cor branca e veio com essa frase bonita né que eu adorei que diz manifeste carinho afeto e amor em suas atitudes né pessoal a gente tem que estar sempre mantendo o afeto e amor ao próximo né pessoal e isso é muito importante porque de repente depende das nossas certas atitudes que às vezes a gente tem sem pensar a gente acaba magoando outras pessoas né que amamos né essa frase aqui é uma frase muito forte e bonita da gente passar agora nesse ano 2020 que vai entrar né pessoal adorei esse presente e também a surpresa maior desse presente é que lá no mercado sempre a gente compra nesse supermercado e a gente a gente sempre compramos nesse supermercado pessoal e sempre a gente quando a gente compra uma plantinha uma suculentinha assim eu ganho uma outra de brinde vocês se lembram que eu disse que a maioria das partes das minhas orquídeas que eu tenho foram todas resgatadas assim de na beira da morte vamos dizer assim pessoal que dentro do mercado não tem iluminação apropriada às vezes né fica muito tempo lá e não é comprada na compra desse presente meu esposo ganhou uma outra relíquia que era o meu sonho de ter uma orquídea borboleta né pessoal ela eu já tirei ela do substrato que ela estava ela estava nesse substrato assim ó ela não está muito legal o substrato aqui não vou colocar em nenhuma outra orquídea minha e nem nessa que está né ela veio com alguns alguns musgos algumas vamos dizer né umas fibrinhas né umas de coco e como ela estava muito tempo nesse substrato aqui e olha como ela estava pessoal ó tá vendo ó o aperto ó sai água né olha meu dedo como ficou ela não estava sendo regada adequadamente com água e ela sofreu danos né meu esposo ganhou essa de brinde e também me deu junto com esse lindo cacto olha eu vou tentar restaurar essa orquídea eu vou mostrar pra vocês o que o excesso de água causa nas raízes dessa espécie ela é bem fininha as raízes dela pessoal ó mesmo ela sendo grossa assim por dentro a raiz mesmo é bem fina e quando está com excesso de água acontece daqui ó ela vai apodrecendo eu vou fazer uma limpeza nas raízes dela olha que linda pessoal olha que linda essa orquídea dizem que ela é cor branca essa orquídea aqui é pra sair flor cor branca eu vou fazer uma limpeza vou tirar essas raízes mortas né que ela ó isso daqui foi excesso de água causa isso ó essa orquídea jamais que vocês reguem ela com água nessa parte aqui do meio dela ela nunca pode ficar ensopada com água nessa parte do meio aqui e ela veio do supermercado pessoal da forma que ela foi exportada vamos dizer veio com uma esponja aqui no meio dela bem nessa partezinha aqui onde não pode ficar muita água tinha uma esponja cheia de água pessoal vou até mostrar pra vocês aqui ver se eu acho a esponjinha ó pessoal ela veio com essa esponja assim ó grudadinha nela ali nessa parte bem no miolinho dela esponja cheia de água né de onde aconteceu dela ficar assim meia vamos dizer com as raízes mortas vou restaurar ela pra quem me acompanhar nos meus vídeos sempre quem sabe vou mostrar pra vocês a próxima floração dela lá bem linda restaurada com muito carinho e amor que eu vou dar pra essa orquídea que essa espécie eu não tinha no meu orquidário pessoal eu tenho mais espécies das ossídeas mas eu não tenho dessa daqui essa aqui era o meu sonho ter e eu ganhei muito presente nesse natal adorei agradeço muito ao meu esposo ter me presenteado com tantas maravilhas de suculentas né e eu vou fazer o reimplante agora pessoal nas suculentas né naquelas suculentinhas outras que tá na caixinha e vou mostrar pra vocês agora replantadas da forma certa com substrato bom essa orquídea também vou plantar ela no substrato bom né com fibra de coco e já mostro pra vocês pessoal eu já fiz um reimplante em todas as minhas suculentinhas ó plantei elas nos vasinhos conforme elas foram forem crescendo né se desenvolvendo eu vou plantar elas sempre em potinhos maiores pra sempre se desenvolverem sempre né pessoal ó essa aqui também foi reimplantadas essa aqui eu também fiz o reimplante nela né essa aqui também eu plantei essa daqui nesse pote assim pessoal ó ó nesse vaso bem bem expandido porque ela é a mesma coisa que o colar de pérola ela tem que tá sempre assim a tocadinha em cima do substrato que é pra sempre tá se enraizando e sempre se desenvolvendo enchendo o vasinho todo né essa oristache também plantei ela pra deixar bem soltinho né os filhotinhos tá cheio de filhotinho plantei ela nesse pote aqui ó um pote bem grande né porque a raiz dela eu vou mostrar aqui no final do vídeo pra vocês verem tava bem grande a raiz o raizamento de quase todas estavam bem raizadas pessoal aqui no lado está a orquídea né essa orquídea eu vou plantar ela aqui nessa fibra de coco ó que eu sempre planto todas as minhas orquídeas vou fazer o reimplante agora dessa orquídea pessoal nesse potinho aqui transparente ó sempre recomendo você sempre fazer o reimplante né plantar suas orquídeas em potinhos assim transparente pra orquídea mesmo porque é muito essencial pra desenvolvimento delas pro enraizamento porque daí assim a claridade solar ela penetra mais assim dentro do vaso aí clareia mais entre as raízes é onde não acontece de ficar muito tempo as raízes molhadas vamos dizer assim né encharcadas com água porque daí com a claridade solar ela entrando no pote né as raízes solares ela não vamos dizer assim clareando mais o potinho as raízes ficam sempre com a fibra sempre sequinha e ela sempre vai ter aquele intervalo de regação adequada sem encharcamento com elas né pessoal eu vou agora plantar ela aqui já mostro pra vocês já fiz um reimplante da orquídea num potinho transparente ficou bem firme né tá plantada agora ela tá plantada agora na fibra de coco ó fiz a limpeza nas raízes dela né então pessoal está aí os meus reimplantes de hoje esse cacto aqui não fiz ainda o reimplante dele pessoal porque eu vou plantar ele num vasinho de cerâmica que eu ainda vou furar o vasinho vou fazer uns enfeites e mostro pra vocês né no próximo vídeo ó ele tá bem pequenininho o rezamento dele nesse potinho que ainda ele se desenvolve bem ainda então são essas suculentas que eu gostaria de hoje dividir minha felicidade com vocês pessoal se vocês gostaram desse vídeo compartilhem ele deixem seu like deixem aqui embaixo nos comentários se ficou alguma dúvida se sedam aqui pessoal ele tem que estar sempre no sol sempre pegando bastante claridade solar porque senão ele não fica assim coloridinho né ele fica mais colorido ainda que ele tá aqui as pontinhas né as pontinhas vermelhinhas fica mais ainda vermelhinha bem mais um tom verdeado azulado no sol fica muito lindo a oristache também gosta de bastante regação de água agora no verão bastante claridade porque senão ela fica separada estiolada e não se desenvolve tanto assim o pecadinho foi pessoal que ela tá com umas hastes meia quebradinha né nesse caso dá pra tirar e dá pra plantar como eu fiz com algumas aqui ó que enraiza logo e sai mais mudinhas assim é como eu faço as propagações mas eu vou deixar crescer um pouquinho mais então seria isso pessoal né os cuidados já passei pra vocês como é que se faz com essas suculentas com essa orquídea adorei um presente adorei dividir esse momento com vocês também né então fique todos com Deus um beijão tchau 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 tchau